Será que tivemos histórias de amor no Cruzeiro? Será que teve gente que começou a namorar por lá? E diferente do que muita gente pensou, tivemos muitos solteiros e tem história que não acaba mais. Escolhemos algumas para contar para vocês. Acompanhe. No Cruzeiro da Escola do Amor, os solteiros também têm vez. E como? Olha só, hoje tem uma palestra exclusiva só para eles. Será que depois desse Cruzeiro vai sair algum casamento? Uma oportunidade, ela nunca volta. Por exemplo, você não perdeu a minha oportunidade, que era eu, olha só. E quando eu vi a Daniele, ela era acabadinha. Aí eu vesti nela, ficou assim. Mas a gente acabou de falar que não pode estar acabadinho. Por favor, não faz isso, eles vão acreditar. Mas eu não olhei para os defeitos dela. Ele está aí se gabando de que estava ali me conquistando. E eu já estava na Daniele, fazia tempo. Mas é essa a diferença. Você se faz vista. Você se faz notada. E para ir, e deixa ele acreditar que vai precisar te conquistar. Mas é você que está passando pelo caminho dele. Está sempre na vista. Sempre na vista. E para facilitar a interação entre os solteiros, a Daniele e o Márcio montaram uma estratégia. Quem estivesse solteiro e a fim de conhecer outra pessoa, deveria amarrar uma fita branca no pulso. E qual será a expectativa deles? É uma coisa que a gente não pode ser hipócrita, beleza é fundamental. Mas caráter, compreensão, uma pessoa que esteja disposta a lutar. Em primeiro lugar, eu quero que essa pessoa seja legal, descontraída, simpático. E para mim não tem algum problema se for moreno, se for loiro. Olha, eu acho que a preferência de todo homem é a morena, né? A mulher brasileira, né? Esses quatro aqui estavam lá naquela palestra para os solteiros. E agora a gente vai conhecer um pouquinho do perfil de cada um. Por que você veio fazer esse cruzeiro sendo solteira? Primeiramente para aprender, né? Que vai ter a aula da Escola do Amor e com isso você vai aprendendo cada dia mais. Eu vim para aprender na Escola do Amor e também para encontrar divertimento. O cruzeiro oferece muitos lugares para a gente passear. Então eu vim também para o lazer. Érica e Isabelle são amigas e vieram juntas curtir o cruzeiro. E o que você espera de um namorado? Um namorado, ele principalmente tem que ter caráter, se dedicar a uma relação. Talvez a gente tenha que ser mais maleável e dar chances, oportunidades que chegam para a gente. E você acha que aqui nesse cruzeiro, de repente, pode ter um tipo como esse que pode te interessar? Claro, porque não, né? Um monte de gente bonita. Nunca namorei. O teu tipo físico, qual é o teu tipo físico de homem que você gosta mais? Moreno ou loiro? Eu gosto mais claro, né? Pelo fato de eu ser moreno, eu gosto mais claro. Mas não é que seja uma exigência, mas eu gosto mais do caráter do homem. Não tenho um perfil físico da pessoa, mas prefiro os morenos. E não são só as mulheres que estão à procura. A minha expectativa é de encontrar realmente uma parceira para que a gente comece a se conhecer hoje ainda. A pessoa tem que ser feliz, né? Tem que ser alegre, extrovertida, né? Brincadeiras para lá, música para cá. E não é que deu namoro? Eu vim para divertir, né? Para aproveitar e também para ver se encontrava uma pessoa, né? Notei uma pessoa no primeiro dia do cruzeiro, antes da aula dos solteiros. Eu fui na aula dos solteiros e ela estava lá. E nossa equipe também estava. E olha só o que ela falou. Minha expectativa aqui é conhecer pessoas novas. Não estou solteira há muito tempo, mas estou à procura. Estou disponível para conhecer pessoas novas. A próxima ideia era tal. Aí falei com ela e a gente começou a conversar. Perguntou o meu nome e perguntou se eu ia jantar naquela noite. Só que depois daquele jantar, a fitinha branca ficou no passado. Numa conversa, falando de namoro, eu digo, é, mas você nem me pediu em namoro. Eu estou aqui já me achando. Aliás, não, se for por isso, eu já dou. Você quer namorar comigo? Já foi? Pelo pouco que a gente se conhece, já deu para ver que os nossos objetivos são os mesmos, né? Então isso aí é um bom começo. Se conhecer melhor, né? Ter outros contatos fora do navio, né? Manter contato fora do navio para ver como é que se desenrola. Se por um lado deu namoro, vocês lembram das amigas solteiras? Belly, último dia de cruzeiro, você chegou aqui solteira. Como que você está indo embora? Pois é, eu continuo solteira, mas eu fico feliz porque eu fiz várias amizades aqui, conheci pessoas diferentes e fico feliz por isso. O Giovanni é uma delas? O Giovanni é uma delas, um amigo que eu conheci aqui no cruzeiro. Teve várias conversas, vários telefones, mas nada sério. Foi uma experiência muito rica. É, não foi dessa vez, mas o cruzeiro ainda promete muitas histórias de amor. Eu acho que só com o tempo a gente vai saber exatamente de todas elas ou várias delas, né? Porque muita gente se conheceu ali, mas não quis dar entrevista e tal, mas a gente vai saber depois como é que foi. Tchau! Lá, hein?